Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa e Elo. Lançam a promoção! Use Caixa Elo, vem vidão! E esta casa é minha! Parceria entre a Caixa Econômica e a Elo premia clientes com mil reais por dia, uma casa por mês e a possibilidade de liquidação do financiamento habitacional na Caixa. É, a assessoria de imprensa da Elo e Caixa mandou para o canal uma nota. Vamos a ela então! A Caixa e a Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamento, firmam parceria para oferecer aos clientes dos cartões Caixa Elo diversos prêmios, entre eles mil reais todos os dias, uma casa por mês e a possibilidade de liquidar o financiamento habitacional na Caixa. Campanha vem vidão para clientes Caixa Elo, débito e crédito. Serão sorteados 158 prêmios, entre eles 4 casas no valor de 200 mil reais cada e prêmios diários de mil reais, totalizando mais de um milhão de reais. Para participar, o cliente deve cadastrar o cartão de crédito ou débito Caixa Elo em usecaixaelo.com.br A cada 10 reais em compras, com cartão Caixa Elo, débito ou crédito, será gerado um número da sorte e quanto mais vezes o cliente utilizar o cartão, mais chances terá de ganhar. Havendo o saldo remanescente, este poderá ser somado a outras compras para gerar mais números da sorte. O período da participação terá vigência até 31 de janeiro de 2020. A nossa promoção Use Caixa Elo vem vidão, atende um dos principais sonhos do consumidor brasileiro, a conquista da casa própria. Além disso, os prêmios diários valorizam a escolha e o jeito de ser dos nossos clientes. Explica Luiz Cássio de Oliveira, diretor de comunicação e marketing da Elo. Promoção Esta Casa é Minha, para clientes com financiamento habitacional na Caixa. Também está vigente a promoção Esta Casa é Minha, exclusiva para clientes que possuem financiamento habitacional na Caixa e o cartão de crédito Caixa Elo. Caso o cliente não tenha o cartão Caixa Elo, poderá adquiri-lo para participar da campanha. O cliente elegível deve cadastrar o cartão de crédito Caixa Elo em www.elo.com.br barra Caixa Habitacional e usá-lo em compras. Até 31 de dezembro deste ano, cada R$ 50,00 em compras será gerado o número da sorte e quanto mais vezes o cliente pagar com o cartão de crédito Caixa Elo, mais chance terá de ganhar. Caso o valor remanescente das compras não totalize R$ 50,00, poderá ser somado a outras compras para gerar mais números da sorte. Serão sorteados 4 prêmios, um prêmio de R$ 50.000 para cada um dos meses de setembro, outubro e novembro e um prêmio final em dezembro no valor de R$ 300.000, para amortizar ou liquidar o financiamento habitacional com a Caixa. Queremos fortalecer o papel dos cartões Caixa, de estar cada vez mais presentes no dia a dia dos nossos clientes, oferecendo além de comodidade e segurança nos pagamentos diários. Um leque maior de benefícios, dando ao cliente a possibilidade de concorrer a prêmios diários de R$ 1.000 até a casa própria, afirma o diretor de cartões e meios de pagamento eletrônico da Caixa Eduardo Falk. Pois é, que promoção maravilhosa, né? Quem tem os cartões Caixa Elo, pode ser cartão Caixa Elo Débito, pode ser o cartão Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nanquim, Elo Internacional, o novo cartão Elo Caixa, assim que todos os cartões com a bandeira Elo emitidos pela Caixa Econômica Federal. Não deixa de ser uma ótima campanha. Uma porquê? Se você usar R$ 10,00 e cadastrar no site, você já começa a participar. E aí você pode ganhar usando os seus cartões da Caixa, tá certo? Eu acho legal. Quanto mais campanhas tiver, mais promoções tiver para a gente, melhor ainda. Se você só tem o cartão da Caixa, concentre suas compras nesses cartões para você poder participar da campanha, tá certo? Mas lembre-se, use com sabedoria os seus cartões de crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!